Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. No dia seguinte, a manifestação ruidosa em frente aos quartéis e a presença inadequada do presidente Jair Bolsonaro em uma dessas manifestações. Um assunto que a gente vai abordar no programa de hoje. Mas eu queria, antes de entrar nessa questão mais política de hoje, gostaria de falar aqui sobre o problema dos créditos. O jornal Correio do Estado está trazendo na sua primeira página de hoje um título muito preocupante. Trata do banco, dos bancos... Está aqui a manchete. Deixa eu achar essa coisa aqui... para matar a cobra e mostrar o pau. A manchete é essa aqui. Pode ver. Dá para ver aí? Bancos recusam empréstimos para a maioria das empresas. Está vindo aí a sacanagem, a patifaria de algumas instituições bancárias que estão recebendo a grana do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico do BNDES e deixando de repassar. Quer dizer, fazendo... criando cadastros... seletivando os cadastros para fazer o financiamento. Ora, o dinheiro não é do banco. O banco é o mero repassador de recursos do BNDES. Quem tem que fazer exigência não é o banco, é o BNDES. Agora, o BNDES, pela lei do menor esforço, e talvez até por falta de tempo, porque o BNDES não tem agências, repassa para os bancos. E os bancos fazem o que bem entendem com a distribuição de dinheiro, atendendo cadastros seletivos. seletivando os cadastros e prejudicando milhares de empresas, principalmente pequenas e microempresas que não têm outro recurso, a não ser o recurso do banco. Então, seria bom que o Ministério Público... Estou falando aqui do Ministério Público, porque eu não tenho a quem recorrer, a não ser o Ministério Público. O Ministério, na hora do Ministério Público, tomar a dianteira e defender os interesses do Estado e do povo, e da lei, porque se o dinheiro é do BNDES, é liberado para atender as empresas, socorrer as empresas, não é justo que os bancos privados, que vão ficar responsáveis... Me parece que está acontecendo até no Banco do Brasil. É muito excessiva exigência, exigência que a maioria esmagadora das microempresas, micro e pequenas empresas, não têm condições de atender, então esse dinheiro fica para a critério do banco. O banco termina distribuindo esse recurso para quem ele bem entender, em prejuízo do próprio destino, do próprio objetivo da lei e da determinação do governo para atender micro e pequenos empresários, sobretudo e principalmente nesta quadra trágica do coronavírus. Então, o cara abre, pode abrir, abre a sua empresa, mas ele vai abrir e vai funcionar como? Se não tem crédito, se não tem capital de giro. Se o capital de giro dele foi todo nos primeiros dias aí que as empresas ficaram inativas e que a população ficou proibida pelo próprio coronavírus de sair de suas casas. Então fica aí todo o nosso repúdio, essa posição adotada pelos bancos privados e pelo Banco do Brasil em não atender o espírito deste financiamento do BNDES que era atender aos pequenos. Neste domingo, dia nacional do exército, uma falange, boca de burro, cabeça de burro, coixo de burro, resolveu fazer uma manifestação contra a democracia. E essa demonstração foi ostensivamente feita em frente a alguns quartéis, inclusive o comando geral do exército em Brasília. Vários estados, eu não sei como foi em Campo Grande, não vi nada a respeito, deve ter sido pífia, né? Vamos para a frente dos quartéis. Veja só a ousadia desse grupo radical, desse grupo extremista, de extrema-direita, desse grupo fascista, nazifascista, que vai para a frente dos quartéis para provocar os quartéis, para irritar as forças armadas brasileiras, para tentar jogar as forças armadas brasileiras contra a democracia. E esse assunto, a presença do presidente da república, o discurso seguinte do presidente da república, tudo isso eu vou mostrar no programa de hoje. Esperar mais gente, né, para que mais gente possa participar. Agora, esses grupos, essas falanges direitistas, radicais, inimigas da democracia, fazem isso, ou tentam fazer, estão tentando fazer isso, se colocar em frente dos quartéis, desde o governo do PT. E, para isso, eles descobriram na Constituição o artigo 142. E, com o 142, passaram a levantar as teses mais estúpidas com relação ao papel das forças armadas. O que que diz o artigo 142 da Constituição? As forças armadas, constituídas pela marinha, pelo exército e pela aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do presidente da república e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Defesa da lei e da ordem. Aí, eles acham que o exército, a marinha e a aeronáutica, sentindo que há necessidade, pode intervir. Não, vamos lá, vamos intervir. Se o presidente da agulha fecha o congresso, fecha o Supremo Tribunal Federal, as forças armadas vão lá e fecham. Se o poder legislativo decidir que vai fechar o executivo, vai lá e manda fechar a força armada. Eles entendem que o presidente da república pode requisitar as forças armadas, é a tese defendida, inclusive, pelo Ives Gandra. Tese maroto, a verdadeira patifaria hermenêutica, que o presidente pode mandar fechar o congresso quando ele quiser. Porque as forças armadas, por iniciativa própria, se julgarem, poderão intervir e dar um golpe de Estado. Isso que eles querem. Não, pode dar o golpe. O golpe é protegido pelo artigo 142. Olha, gente, eu não sou advogado, mas eu legislei, fui legislador durante 12 anos e entendo um pouco dessa questão de interpretação jurídica por causa disso. E, em função da minha, do meu tempo de comunicador, que experiência é suficiente para entender que a constituinte jamais ia fazer um artigo permitindo um golpe de Estado, permitindo que as forças armadas derrubem legal, constitucionalmente derrubem o governo e assumam o governo ou quem eles querem que assuma o governo. É um absurdo, né? Que só cabe na cabeça pequena, né? Dos cabeças de povo, dos lambedores de potôr. Não cabe na cabeça de nenhum jurista sério e de nenhuma pessoa que tenha o mínimo de entendimento do ponto de vista judicial. Por quê? Porque esta, esse artigo da Constituição já foi regulamentado pela Lei Complementar número 97 de 9 de junho de 1999. É o que regulamenta a questão da lei e da ordem. Manutenção da lei e da ordem. O que que é lei e ordem? Lei, eu vou dar exemplo, que não vou nem abrir para contar. É intervenção federal no Rio de Janeiro ocorrida no governo Penerg. A pedido do governador do estado do Rio de Janeiro para garantir a lei e a ordem nos morros do Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro. esta que é a garantia da lei da ordem. GLO. GLO. Então, foi lá, o Braga Neto foi o general, as atribuições da segurança pública foram transferidas para o exército que, pelo tempo que passou por lá até o final do ano de 2018, foi responsável pela segurança no Rio de Janeiro. Não resolveu nada, no Rio de Janeiro continuou, os morros continuaram violentos, mas valeu a intervenção federal no Rio de Janeiro. Outro exemplo que eu vou dar de garantia da lei e da ordem. Ceará, Fortaleza, Sobral, no ano passado, não, este ano, este ano, tiveram, teve aquele movimento dos, da polícia, né, a polícia que fez, cometeu vários modins em vários quartéis e a polícia terminou fazendo uma greve que é proibida pela Constituição e pelas leis do país. O governador do Rio, aliás, do Ceará, pediu e o governo federal mandou pra lá não só a segurança, a força nacional, como o exército. Foi pras ruas, muito tal. Isto é garantia da lei e da ordem. Nada mais do que isso. Quer dizer, os caras que estão aí defendendo intervenção militar, não tem nada a ver, não existe intervenção militar. O que existe é intervenção federal autorizada pelo presidente da república e, em alguns casos, com autorização do poder legislativo. É isso que existe. Então, gente, o que eu queria explicar com relação a este assunto era exatamente essa questão do artigo 142, que eles usam abundantemente nas redes sociais. Você, toda hora você abre lá, lá, intervenção militar já, só que quando intervenção militar não existe. intervenção no militar é golpe e golpe não é garantido, não é assegurado pela Constituição. Não existe isso. Forças armadas, quando intervêm, intervêm por solicitação de um dos poderes. E, se houver interferência em, o presidente da república não pode, por exemplo, pedir que a força armada intervenha no Congresso Nacional. Não tem nada a ver. Assim como o presidente da república não pode intervir no Supremo Tribunal Federal. São decisões, por quê? Porque, segundo, também, o artigo segundo da Constituição Federal, os poderes são independentes. Um poder não pode intervir no outro de acordo com o artigo segundo da Constituição Federal. Então, só para esclarecer isso de vez, podia o pessoal repassar isso com mais insistência para acabar com essa cretinice aí de grupos, porque o cara sabe que não pode. Mas aí vem o tal da tese. A tese do Ines Gandra defendida por outro jurista famoso defendido pelo tal. Então, cria essas teses e vão enfiando na cabeça do povo o que pode uma coisa que não pode. As Forças Armadas não vão intervir. Outra coisa. Recado das Forças Armadas, dos generais das Forças Armadas, do comandante do exército, aqueles que estão pensando em golpe com auxílio das Forças Armadas. Pode tirar o cavalo da chuva, não terá golpe. O compromisso das Forças Armadas, segundo disse ontem, o comandante geral do exército, é com a democracia. Este é o compromisso da gente. as Forças Armadas, em 1964, caíram no conto do vigário deste mesmo grupelho que está aí, hoje defendendo intervenção militar. Foram os mesmos que motivaram muita gente a ir para a rua em 1964 para derrubar a democracia. São os mesmos. E as Forças Armadas não vão cometer nenhum aventureirismo em nome de minorias radicais. Não vai fazer. Então, não adianta tentar porque não vai acontecer. É isso que eu tinha que falar sobre este assunto. E, logo, a atitude sensata das Forças Armadas que mandaram, inclusive, o recado para o Bolsonaro. O Bolsonaro já está sabendo disso e eu vou mostrar daqui a pouco. O Bolsonaro está sabendo que não adianta querer insuflar a população para viabilizar qualquer tipo de golpe porque as Forças Armadas não vão cair neste conto de vigário. Então, o aviso foi dado e o Bolsonaro já recebeu. Daqui a pouco eu vou mostrar. o Bolsonaro já recebeu o aviso de que as Forças Armadas não vão admitir nenhuma bravata, nenhum aventureirismo, não vão colocar em risco a democracia brasileira que foi conseguida com tanto sacrifício, inclusive, das próprias Forças Armadas. Então, vamos baixar o facho que é por aí que se vai chegar à consolidação definitiva do processo da democracia brasileira. E as Forças Armadas hoje estão muito mais preocupadas com essa crise que está aí, que é a crise do coronavírus que ocupa todo o tempo das Forças Armadas, que ocupa todo o tempo das atividades das pessoas que trabalham em defesa da pátria, em defesa da democracia. E as Forças Armadas brasileiras são democratas por excelência e não vão cometer nenhuma patifaria de tentar defender o interesse de meia dúzia de ativistas, ativistas que querem regredir, que querem voltar a um passado que a gente, com muito sacrifício, sangue, suor e lágrima, conseguiu ultrapassar. Então eu vou, como é que é? Eu vou mostrar, então, daqui a pouco o recado, o Bolsonaro mostrando que recebeu o recado das Forças Armadas que não vai se meter em aventuras. Tá? Depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul. e no Mato Grosso do Sul. e no Mato Grosso do Sul. comprou 75 milhões de vacinas esse ano. Mas atenção, a campanha será por fases. Primeiro serão os idosos, com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Depois, membros das Forças de Segurança e Salvamento, doentes crônicos, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários. Em seguida, os demais públicos. É importante respeitar as datas. A vacina não protege contra o coronavírus. Gripe tem que vacinar. Coronavírus. Atenção. Tem dúvida se está com coronavírus? Você não precisa sair de casa para se consultar. Basta ligar para 136 ou acessar nosso chat pelo saúde.gov.br barra coronavírus ou baixar o aplicativo Coronavírus SUS TELESUS consulta sem sair de casa Ministério da Saúde Governo Federal com a MÚSICA 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 O prefeito Marquinhos Strad havia decretado o uso obrigatório de máscaras a partir dessa segunda-feira e revogou o decreto. De ordem, ficou apenas na recomendação. Recomendação as pessoas usarem máscara. E o prefeito e a gente, todos nós, esperamos o bom senso da população, das pessoas, que ao sair de casa, já que o confinamento, o isolamento social praticamente deixou de existir em Campo Grande, que as pessoas ao saírem de casa usem máscara, que atendam, pelo menos, a recomendação do prefeito em usar máscaras, porque não passou a... a virose está chegando aqui em Mato Grosso, se você sabia, está chegando aqui agora. A gente vai ter impactos menores do que em Manaus, por exemplo, porque a gente se preparou antes. A gente teve aqui 10, 12, 20, 30 dias de isolamento obrigatório, com o fechamento do comércio e tal, houve uma cheadeira danada, a gente se preparou. Campo Grande é hoje uma das cidades que tem a maior rede, das capitais que tem a maior rede de esgotamento sanitário no país, no Brasil. então, o governo do estado preparou as barreiras sanitárias. Então, aqui a gente teve todo um pré-vírus, que vai garantir, espero, que a gente tenha aqui na chegada do vírus, da pandemia, porque, por enquanto, está só ameaçando. Rodeio aqui, a gente tira o corpo para lá, dá uma medida aqui, prefeito decreta toque de recorrer, muito tal, e o pessoal tem colaborado pouco no ponto de isolamento, do distanciamento, mas essas medidas vão, felizmente, permitir que Mato Grosso do Sul seja, chegue aqui já essa maldita Covid-19 no seu estágio menos maligno, no seu estágio já benigno. Ao contrário, por exemplo, do que ocorre em Manaus. Eu recebi aqui meu amigo Serrais, que está lá em Manaus, notícia triste, do que está acontecendo em Manaus, aqueles caminhões frigoríficos na porta dos hospitais, ao invés de ambulância para levar as pessoas, o governo está contratando caminhões frigoríficos para manter congelado os cadáveres. Por quê? Porque Manaus é diferente de Campo Grande, é diferente de Mato Grosso do Sul, é muito parecida com São Paulo, com Rio de Janeiro. O ministro falou agora há pouco, Campo Grande tem um número mínimo de favelas, ao contrário do que acontece em Manaus. Manaus que tem a zona franca que o pessoal não quis fechar porque as indústrias tinham que trabalhar, porque o povo tinha que comer, porque o povo tinha que garantir seus empregos, está aí no nosso foco, no maior desespero, está lá. E Manaus não é Itália, não. Manaus não é Estados Unidos que estão longe daqui, não. Manaus é Brasil. Então a gente tem que ter todo o cuidado, todas as precauções para evitar que aconteça aqui o que está acontecendo em Manaus, o que está acontecendo em Fortaleza, no Ceará, porque Fortaleza também é Brasil. evitar que a gente ao chegar ao pico, ao ápice da crise aqui em Mato Grosso do Sul não tenha falta de leitos, não tenha falta de respiradores e os médicos não tenham que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Este é o apelo que fica, né, com esta revogação revogação do uso das máscaras em Campo Grande e esta recomendação. A recomendação que você, primeiro, se não precisar sair de casa, não saia de casa, fiz no caso. E se sair de casa, use a máscara. É talvez o menor, o menor dos remédios contra a Covid-19, mas é um dos remédios que você pode usar para minimizar, minimizar minimamente o efeito, a ação forais e trágica do coronavírus. bem, mas vamos falar aqui agora do 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 dia de ontem, né, a importância do dia de ontem, o impacto do dia de ontem para o coronavírus, para essa crise. Quer dizer, essa falange irresponsável, todo mundo tem o direito de protestar. Ninguém é proibido de fazer protesto no Brasil. Agora você fazer protesto no dia nacional do exército, aglomerar em frente dos quartéis, como fez essa minoria radical, isso aí é subversão, é antipatriotismo. Alguém deveria assumir a responsabilidade por isso, por ter levado aquele bando de pessoas, muitas pessoas que foram lá até sem saber porque estavam lá foram no oba-oba no oba-oba das redes sociais levar para a frente dos quartéis. Primeiro, o simbolismo que representa isso, no dia nacional do exército, na frente, à frente dos quartéis, aquele grupo pedindo, sabe o quê? ditadura. Foram lá para pedir ditadura. Foram lá para pedir aplicação do AI-5, para pedir prisão de oposicionistas, para pedir a volta de 1964. Isso que eles foram fazer lá. Sextão, não, foram pedir para acabar com o isolamento. Mentira! não tem nada de isolamento lá, não. Foram pedir exatamente aqueles que eles vêm pedindo desde o governo do PP, que é a tal de intervenção militar, já. Foram pedir isso. Agora, que eles façam isso, a democracia permite. E só a democracia permite. Agora, que façam isso nos lugares adequados. Usem as redes sociais, usem as lives, vão para a rua de carro, em carriata, para pedir o fim da democracia, porque a democracia permite essa liberdade. Agora, provocar, incitar, em frente aos quartéis, e ainda por cima, levar o presidente da república, o presidente da república, para apoiar aquele movimento nazifascista, aquele movimento subversivo, movimento contra as leis, movimento contra a constituição do país, movimento que pede abertamente a intervenção militar, o golpe de estado. E o presidente vai lá e faz um discurso. Está aí um discurso pequeno, mas muito significativo, que eu gostaria de repetir. Quer dizer, eu não gostaria de repetir, mas vou repeti-lo profissionalmente. Vamos ouvir o que disse o presidente aí. Eu estou aqui porque acreditam em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós não queremos negociar nada. Nós queremos reação pelo Brasil. o que tinha de velho ficou para trás. Nós temos um novo Brasil pela frente. Todos, sem exceção do Brasil, tem que ser patriota e acreditar e fazer a sua parte para que nós possamos colocar o Brasil no lugar de estar que ele merece. Acabamos! Acabou a época da patifaria. É agora o povo do poder. Nós, com o direito, vocês têm a obrigação de lutar pelo país de vocês. Contem com o seu presidente para fazer tudo aquilo que for necessário para que nós possamos manter a nossa democracia e garantir aquilo que é de mais sagrado entre nós que é a nossa liberdade. Todos no Brasil têm que entender que estão submissos à vontade do povo brasileiro. Tenho certeza todos nós juramos um dia da vida pela pátria e vamos fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil cheio da velha política. Agora agora é o Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Pois é, ficou clara a participação e a intenção do presidente da república em ir a este este evento. Não precisava ter falado nada. Poderia ter apenas ido. Se fosse já era já caracterizava um compromisso do Bolsonaro com esse grupo golpista. Já teria caracterizado. Não precisava ele ter ido, não. Ele foi e além de ir ainda usou o palanque para apoiar a manifestação. Quando ele se refere ao povo, ele não está se referindo ao povo brasileiro, não. Ele está se referindo ao povo que está ali, aquela meia trúzia de aloprados que está ali, é que ele está a quem ele está se dirigindo. Então, ele, com o histórico de antidemocrata que ele tem, deixou muito bem caracterizado, que ele está apoiando aquele movimento de subversão. Aquele movimento que está fazendo o papel de vivanteira de quartel, que está na frente do quartel pedindo intervenção militar. Uma coisa totalmente afrontosa às nossas instituições. E o presidente da República foi lá, participou. Não adianta dizer não, ele foi, não tem, não tem explicação. Ele foi lá porque ele quis deixar bem claro que aceita exatamente o que aquele grupelho irresponsável, antipatriótico, está querendo contra a democracia. Está lá para dizer que não consegue trabalhar com a democracia. Está lá em busca de plenos poderes, poderes que ele vai ter somente com o fechamento do Congresso Nacional e com o fechamento do Supremo Tribunal Federal e com a prisão dos oposicionistas e governadores porque esta era a pauta dos baderneiros que ocuparam a frente dos quartéis e que os quartéis deveriam ter escorraçado porque porta de quartel não é lugar de fazer comício, não é lugar de palanque. a própria lei proíbe isso. Foram lá provocar os militares, provocar os generais, os oficiais, os sargentos, os tenentes, os soldados, os defensores da Constituição é que eles foram provocar. E o Bolsonaro foi, não sei o que estou falando aqui, a condenação não é minha. A condenação é geral de todos os democratas deste país. Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, todo mundo numa só voz, condenou alto bom som esta atitude bravateira do presidente da República e que preocupa, preocupa e deve realmente preocupar. e neste ponto tem que preocupar principalmente as Forças Armadas, que são as guardiãs da democracia e que tem se conduzido muito bem, tem sido equilíbrio nessa polarização da vida do país. Então, cabe a sua... olha, e sou mal, já li, e você também deve ter lido na mídia hoje, deve ter ouvido, visto na televisão, lido nos sites de notícias confiáveis que o Exército, que as Forças Armadas estão, ficaram altamente preocupadas com esta atitude tomada pelo presidente da República. Ele, hoje de manhã, naquele papo dele com o pessoal que se acotou vela lá em frente do palácio para bater palma, os bloqueiros, né, vão lá e a imprensa, tentou reduzir, tentou chamar para a história da má interpretação, tal, porque ele não precisa dar golpe, porque ele já é o presidente da República, não sei o que, tal, e eu gostaria até de mostrar o que ele disse hoje em frente ao palácio, para depois a gente falar sobre esse assunto. Mostra aí, Edson. Ah, não tenho? Não tenho? Ele chegando? Você não conseguiu? Ah, tá. Ele chega em frente e faz o discurso, não responde à imprensa, o cara falou que era da Folha de São Paulo, se eu não respondo pelo jornal, não foi o cara do Globo, tal, e alguém na plateia, no grupo, de frente da casa, pediu para ele fechar, fecha o Congresso, fecha tem por aí, depois eu vou encontrar esse, esse, essa, essa inserção aí, esse vídeo. E ele, não, não se fala em fechar, a democracia acima de tudo, tal, isso aí foi o recado que ele recebeu das Forças Armadas, olha, presidente, olha, presidente, o senhor, não é bem isso, o senhor está, o caminho não é esse, Forças Armadas não vão conectar nenhuma aventura institucional, o senhor foi eleito, é o presidente da República, é o chefe, comandante em chefe das Forças Armadas, tem todo o nosso respeito, mas acima da sua chefia, acima do seu comando, está a Constituição brasileira, que deve ser respeitada. isso que ele, que ele ouviu, ouviu, porque ele tem bons ouvidos, que ele ouviu das forças militares desse país, aí ele deu uma afinada. agora, não se pode, de forma alguma, abrir guarda. Eu sempre, já falei, no programa anterior mesmo, eu disse, que sou contra qualquer tipo de impeachment, de, fora Bolsonaro, Bolsonaro, eu defendo que qualquer cidadão eleito pelo povo, principalmente para cargo executivo, saia, seja expulso do governo, apenas por roubo, se ele roubar o povo, ou ameaçar a democracia. Fora disso, nada de fora Bolsonaro, nada de impeachment a Bolsonaro. Agora, é preciso estar muito atento à ousadia deste grupo, e do gabinete, e do ódio, que está destilando, está tentando inocular este dispositivo aí, de desprezar, menosprezar, menoscabar, e pisotear a Constituição e a democracia. Contra isso aí, presidente, não tem espaço, não tem guarida entre as pessoas que defendem a Constituição. Tem muita gente aí que quer, ah, não, tem que ter ditadura, eles não falam ditadura, eles falam, não, tem que dar plenos poderes, tem que fechar, o cara quer que feche, diz que não é ditadura, mas quer que feche o Congresso e quer que feche o... além de fechar o Congresso, quer que feche o Supremo Tribunal Federal. não quer ditadura, mas quer regime de um único poder, que seria o poder executivo. Então, vai entender isso aí, vai você entender isso aí, de acordo com o artigo 142, qualquer artigo que quiser, da Constituição Federal deste país. Então, gente, porque eu estou perplexo, estou indignado, apesar de conhecer o histórico, né, político do Bolsonaro. Bolsonaro sempre defendeu a tortura, defendeu a... a ditadura, tem como leitura um livro de um torturador, leitura, livro de cabeceira, o livro de um torturador, tem uma... agora, eu sempre achei que isso era apenas jogada de marketing, que ele não estivesse imitando o Hitler, porque o Hitler, tudo que ele prometeu, ele terminou cumprindo, que era, só não conseguiu destruir a humanidade, mas era a proposta dele. Ele colocou num livro, chamado My Camp. As pessoas me falavam, olha, esse Bolsonaro, tem tendências ricleristas, esse cara é um cara perigoso, ele é contra, ele é racista, porque falou aquela história dos negros, comparou o negro com o povo, etc. mas eu sempre tive a esperança e até a expectativa de que ele, ao assumir o governo, vestisse também a roupa do democrata, né, a faixa presidencial fosse uma faixa verde-amarela, democrática, que respeitasse as liberdades públicas, que respeitasse a democracia, mas agora, desde ontem, porque ele não é inocente, porque ele não é ingênuo, porque ele não é besta, ele é um homem, né, que tem livre-arbítrio, um homem que tem consciência daquilo que está fazendo, e aquilo que ele fez ontem é uma provocação, é uma demonstração de que se a gente não ficar esperto, e que seus poderes não se prevenirem, ele vai botar para valer tudo aquilo que ele pregou como deputado federal e como candidato a presidente da República, que é exatamente acabar com a democracia desse país e criar um regime de partido. Para isso, ele não vai contar com os democratas, para isso, ele não vai contar comigo, ele não vai contar com aqueles que ajudaram a criar a democracia nesse país. Então, pode tirar o cavalo da chuva que a população brasileira e a sociedade que o país vão se unir contra qualquer tentativa, qualquer aventura institucional. Isso aí, o presidente pode estar certo. A gente não é perigo. Bem, vou deixar entrar amanhã esse que houver no fazer este este nesta palestra neste é inovarada hoje. Conseguiu? o recado que ele recebeu das forças da humanidade. o recado o recado do nordeste aracajum e diferente do que era antes, hoje o nordeste está fechando totalmente para o senhor pela sua capacidade e pela integridade. Como é que está a questão do povo lá que está sendo impedido para a maré? Na verdade, presidente, isso tem acontecido, Aracaju abre hoje. O pessoal ontem foi para Cuba, foi para o exército e hoje está abrindo lá. O governador e o prefeito ele quis decretar estado de calamidade, inclusive foi para a Câmara, mas o povo foi e ele mesmo declinou esse estado de calamidade. E o prefeito não, não é. O de hoje ele fala para a imprensa, direto, vai direto à imprensa, mas eu mostro em outra oportunidade, eu mostro, já ficou todo mundo já assistiu esse vídeo aí, é esse aí que você começou a mostrar aí. Mas vamos deixar mostrar em outra oportunidade. Por enquanto vamos encerrar o programa de hoje, muito obrigado por sua audiência, por sua atenção. Olha, para você continuar assistindo a viamorena.com depois deste programa, você que está na rede social, acesse o site viamorena.com. Nós temos uma programação variada, feita especialmente para essa época de coronavírus. Muito obrigado, muito, muita satisfação em ter conosco e até o próximo programa. Tchau, pica-pau. e aí Legenda por Sônia Ruberti